Quero deixar com vocês uma carta que eu escrevi em homenagem a minha mãezinha e a todas as mães do mundo. Um dia destes, fui acompanhar minha mãe ao médico e uma moça muito bonita, ao preencher a ficha, foi logo perguntando Qual sua profissão, minha senhora? Minha mãe logo respondeu, eu sou do lar. Ah, então você não trabalha? Só fica em casa? Antes que uma resposta minha mãe pudesse dar, resolvi educadamente da conversa participar. Olha moça, esta senhora já sem muita força, de passos lentos e cabelos brancos. Já batalhou e foi tanto que de tudo não vou me lembrar. Teve quatro filhos, não tinha hospital, foi com parteira, doía muito a noite inteira e ela sem reclamar. Eu era feinho, careca, não tinha dente, mas mamãe toda contente, chamando os amigos, vizinhos, parentes, dizia pra toda gente, vejam que bonito que ele é. Trocou muitas fraldas, fez mamadeiras, de dia, noite inteira, era só precisar. Comecei a andar, o medo era tanto, ela me estendia os braços, nem que fosse um só passo, me abraçava, me chamava de campeão. Me sentia seguro, tinha coragem pra outra vez tentar. Moça, minha mãe me ensinou a andar. Quantas noites mal dormidas, ao meu lado ela passava cantando cantigas de ninar. Não tinha sono, não dormia até a febre passar. Me pegava no colo, aconchegava, parece que até o mundo parava que era feito só pra nós. E um segredo vou te contar. Às vezes a dor nem era tanta, era só um jeito, moça, pra no colo da minha mãe mais tempo eu ficar. Quando fui pra escola, era tudo diferente, difícil. Ela me ensinava tabuada, corrigia a palavra errada e das reuniões, com sol, chuva, de nenhuma faltava. Olhava as notas, queria saber dos amigos, se com algum eu brigava. E uma frase deixou comigo, não tem professor ruim, é só você respeitar. Na minha adolescência fiquei meio rebelde, com nada concordava, achava o mundo errado, tudo fora de lugar. Mas minha mãe não perdia a calma e com toda a paciência dizia, isto é uma fase, logo vai passar. E na faculdade, era longe, chegava tarde e um dia entrei em casa sem barulho fazer. E a surpresa foi tanta, moça, minha mãe estava ajoelhada e abraçando, foi logo a dizer, Filho, isso faço todo dia, oro pra Deus te proteger. Sabe, moça, minha mãe não tem diploma, desses que eu tenho de colocar na parede pra todo mundo ver. Mas coloque na sua ficha e veja se vai caber. Minha mãe é médica, enfermeira, curadores como ninguém, motorista, costureira, psicóloga, conselheira, contadora de histórias, cantora de cantigas de Ninar, fez curso de paciência e aparta brigas como ninguém. É professora, sabe tabuada, corrige palavra errada, é cozinheira, já fez muita mamadeira e no fogão a gás ou a lenha faz prato como ninguém. Coloque também na sua ficha, ela faz castelos de areia, sabe brincar de casinha, chuta bola se preciso for. É artista, equilibrista, já se pintou de palhaço e faz mágicas também. Mas de tudo, e tenho certeza que de muitas eu esqueci, uma e a mais importante, com seu exemplo e oração, me mostrou a cruz, me levou até Jesus e me disse que é Ele quem devo seguir. Filho, me perdoe eu te interromper. Ouvi sua conversa e uma coisa quero te dizer. Não acho que faço tanto, nem percebo. Faria tudo de novo, pois faço com amor. E na sua ficha, moça, coloque uma palavra pequena e que gosto de ser chamada. No lugar de profissão, coloque simplesmente mãe. Filho, me perdoe eu te interromper.